E ele prossegue, ele prossegue falando mais sobre isso, ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês andavam nessa via de pecado e andavam segundo o querer e segundo a força do príncipe, ele chama aqui de príncipe, da potestade do ar. Está dizendo, daquele que governa os poderes aéreos. Que poderes aéreos são esses? Essa seria uma tradução, aquele que governa os poderes aéreos. Que poderes aéreos são esses? Nós aprendemos na Bíblia, na própria carta aos Efésios, aprendemos que são demônios. Está dizendo, vocês andavam segundo a vontade do príncipe dos demônios. É horrível isso. Vocês eram cadáveres. Vocês eram cadáveres em putrefação. Mas vocês andavam. Tem um nome pra isso, não tem? Cadáver que anda, o que que é? Oi? É um zumbi. Ok. Ok, está aí a ilustração. Vocês eram zumbis. Cadáveres que andavam. E vocês, cadáveres que andavam, andavam no meio de um lodo horrível. Num lodo podre, chamado, um lodo de delitos e pecados. Vocês, cadáveres ambulantes, caminhavam por esse lodo. E esse lodo, essa poça horrível, esse lodo de imundícia, estava numa estrada. Essa estrada se chamava delitos e pecados. E vocês caminhando nessa estrada cheia de lodo, cheia de lama, mortos, apodrecendo. E ao longo dessa estrada, vocês iam fazendo a vontade do príncipe dos demônios. Meu Deus. Eu não consigo imaginar uma figura mais desgraçada do que essa. As cores que Paulo pinta aqui, são simplesmente horríveis. Nem nos filmes mais assustadores, de terror, nós vemos algo assim. Eu nunca vi uma cena dessas em filme de terror. Mas é isso que nós éramos, diz Paulo. Nós éramos isso. Cadáveres apodrecidos. Caminhando numa estrada de lodo. Uma estrada de pecado. E debaixo da influência do chefe dos demônios. Meu Deus. Eu, Paulo. Você. Eu. Mas eu nunca fui tão mal assim. Você era isso. Era isso que você era. Antes de Deus lhe dar vida. Senhor. Que salvação imensa foi essa? Que salvação gigantesca foi essa? Eu não sabia o tamanho da minha redenção. E olhando agora para isso, eu vejo o tamanho da minha redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nunca consegui vislumbrar a imensa desgraça em que eu estava. E por isso eu não sabia vislumbrar o tamanho da salvação que o Senhor trouxe sobre mim. E o texto prossegue então. E o texto fala algo assustador. Ele fala. Que esse espírito, que é o príncipe dos demônios, dos espíritos aéreos. Esse espírito maligno, Satanás. Veja o que diz. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O quê? Esse texto está dizendo que aqueles que desobedecem o evangelho de Cristo, Satanás atua na vida deles. Satanás trabalha na vida deles. E é por isso que temos que ter cautela. Podem ser abimeleques, simpáticos, pacíficos, amigos, que querem a paz, que ouvem os nossos conselhos. Mas aprendemos nesse texto que nós temos que ser cautelosos. Porque Satanás atua neles. E Satanás pode usá-los para perturbar a sua vida cristã. Para arruinar a sua vida cristã. Para influenciar você na direção do mal. Por isso, você deve ser simples como as pombas. Mas prudente como as serpentes. Não minimize o perigo dos incrédulos. Não minimize a ameaça que o incrédulo pode representar sem querer sobre você.